E Fala Peixada! Este é o canal... Vídeo de Peixe! E estamos aqui para jogar... Assassin's Creed Syndicate! Você conhece o propósito do nosso canal... É jogar um game aqui e dar opinião sob a ótica de duas gerações. Sou o Denis, já passei dos 30. Eu sou o Kaleo, já passei dos 10. Sincroniza, Kaleo! Olha só, uma coisa que eu sempre gostei nesse jogo... Syndicate está muito lindo, gráfico, fantástico! Estamos em que época, Kaleo? Estamos na época da evolução das fábricas... Revolução Industrial! Isso mesmo! E em que local nós estamos? Nós estamos em London, Londres! Olha só, o jogo realmente está bonito e nós vamos falar muito sobre ele... E vamos comentar também as nossas impressões sobre a série em si... Sobre Assassin's Creed como um todo... Então, fica com a gente aí! Vamos então? Sim! Vamos! Rumo a Londres! E cá estamos em Londres! Qual foi o primeiro Assassin's Creed que você jogou, Kaleo? O primeiro que eu joguei foi o Assassin's Creed e... Deixa eu lembrar o nome... Brotherhood! É, foi o Brotherhood! O primeiro que eu joguei foi o 2! Pra mim eu achei, na época, no PS2, um jogo realmente revolucionário! Eu creio que foi um dos primeiros jogos que eu brinquei em mundo aberto! E a liberdade, eu acho que é uma das características... Uma das grandes características do Assassin's Creed... É a liberdade que o jogo te dá! Daí eu lembro que o que eu mais gostava... É o que eu mais gosto até hoje... É o Black Flag! Dos navios, não? Aham! Pra mim... Eu gostei muito do esquema de navios e tudo mais! E o seu, pai? O que você gostou? Cara, isso aí é novidade pra mim, hein! Essa... Essa briga de... Essa corrida de carroça, hein! É realmente novo pra mim! Eu não experimentei! Ainda não brinquei com essa... Com essa parte do game! Compramos ele agora, recentemente! E... Comprei numa promoção! A gente compra muito jogo em promoção aqui! Porque... Oh! Espantando bicho, né? A gente compra mais jogo em promoção! É difícil bancar os games no lançamento, né? O Kalel tá bem no começo também do jogo! Eu tô bem no começo também! Ô Kalel, tem um negócio que você não sabe, cara! Sabia que esse foi o primeiro jogo que eu deixei você brincar que continha violência? Nossa, sério? É sério! É, foi o Brotherwood! Eu tinha alguns games em casa, o Kalel brincava mais com os jogos de... De bichinho, né? Eu gostava muito desses joguinhos de bichinho e tudo mais... São jogos legais, né? Então, esse foi o primeiro game que eu deixei... Que continha sangue, violência e tal... Que eu deixei você brincar! E era um teste pra você, pra saber se você não... Não saia da violência e ficar... Se a violência não ficava só no game, né? Uma coisa que a gente sempre falou em casa... Porque eu sempre gostei de videogame... Eu sempre comentei com o Kalel, eu falei... Poxa, é pra você se distrair, pra você se divertir... É... Mas nada de tentar replicar ou replicar aquilo que se faz dentro de... Se assiste num filme, se faz num jogo... Na realidade! Então, o videogame é a nossa fuga, a nossa brincadeira! Mas isso não tem que vir pra realidade, né filha? Ó, vou ser sincero... Teve uma época que eu... Comprei uma camiseta com touca só pra me fingir de éze, hein? É... Mas você não deu facada em ninguém não, né? Sinto nada! É... Gracioso! Ô filho, você sabe qual que é o... As três leis absolutas de um assassino? Não matar civios... É... Desse... 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 Leal ao credo... É... E... A terceira onça... Ó... Um... É nunca matar uma pessoa considerada inocente... Civil... Dois... Ser sempre discreto... E três... Nunca comprometer a irmandade... Ser pior ao credo... É... Exatamente... Só que eu falo com palavras... Exatamente... O primeiro, Assassin's Creed, ele parte dessa premissa, tá? O personagem principal... Como que era o nome dele? Deixa eu ver aqui... O primeiro era... O Altair, né? É o Altair... O Altair, ele violou as leis dos assassinos... Então ele tentava recuperar a honra dele dentro da... Dentro da comunidade, da irmandade... Eu brinquei com dois... Depois eu comprei o três e o Brotherhood... O dois pra mim era mais simples, era mais tranquilo de brincar... Era basicamente apertar quadrado, né? É... Depois começou a dificultar a jogabilidade... Enquanto melhorava a questão de explorar tudo... Kalel, sobe num prédio aí... Só por exemplo... Sobe num prédio aí... Olha só... No dois... No Assassin's Creed 1... Você nunca faria um negócio com tanta facilidade... A... Essa questão de exploração do mundo... O dois já era muito bom, muito fácil... Esses novos... A partir do Brotherhood já, né? A exploração... Era extrema... E eu comecei a encontrar dificuldade... Pra... Antes você usava só a espada... Pra... Pra comprar as coisas... Você... Colecionava dinheiro, né? Conseguia dinheiro... Ia lá nas lojas e comprava... Depois você tinha que começar com... Comprar... Fazer as coisas... Fazer missão... Colecionar tomate... Pra vender... Como que era o lance de você construir... Eu não... Eu lembro do Black Flag... Você tinha que construir bolsa... Ah... De lá você tinha que caçar os bichos... Tipo... Você ia em uma floresta e... Boa sorte pra você... Você tinha que matar bichos raros... Matar... Assim... Imagina três animais em extinção... Quatro deles você tinha que matar... Ah... Era estranho... Eu não... Eu me perdi aí... Agora eu brinquei um pouquinho... Com... Com... Com o Syndicate... E eu acho que o jogo recuperou muito... Da... Daquela essência dos primeiros... A batalha tá muito bacana... Embora o Kalel tá apanhando pra caramba aqui... Eu não perdi o jeito... Eu brinquei um pouquinho... Claro que ele tava bem no começo do jogo... Os personagens são todos... Os inimigos são todos com level 1... Mas... Eu não tava apanhando igual o Kalel aqui não... Acho que você entrou numa área mais difícil, filho? O que que foi? Um distrito... Eu tô numa página de distrito mais... Ah... Mais puxada? Uhum... Eu não cheguei ainda não... Confesso que eu não tô apanhando tanto quanto o Kalel... O Kalel, você sabe quanto que a série Assassin's Creed já vendeu? Tem uma noção? Um... Acho que mais de... Quanto que eles lucraram ou quantos riscos que eles venderam? Eles já venderam em torno de 73 milhões em jogos... Meu Deus... Estão corrigindo, filho... São 73 milhões de cópias vendidas... Nossa... Isso em 2014... O dado que eu tenho... E é atualizado agora? Imagina... O que Staric fez com essa cidade? Whitechapel está tomado pelo crime... Trabalho infantil... Apesar das leis... Uma gangue conhecida como Blighters... Dominou as ruas... E templários manipulando o lugar pelas sombras... Igual a todos os outros distritos... Precisamos devolver a cidade... Ao povo que a construiu... Libertaremos Londres do Staric... Tem a minha palavra... E os meus rooks... Seguinte pai... Agora... Estamos aqui neste lugar... E vamos iniciar uma batalha de gangue... Eu vou juntar esses verdinhos... Juntar templários... E pancadaria para todo lado... Resumindo... Vai... É balda... A história deste jogo... Basicamente envolve... Você tomar a cidade... Dos templários... Os templários... Dominaram a cidade... E... Os assassinos... Vão tomar de volta... E como funciona isso aí, Calão? Isso aí seria uma batalha de gangue... Para ver quem fica com o destrito... Você tem que completar as missões do destrito... E depois eles se unem as gangues... E quem ganhar... Fica com tudo... O que você tem achado do jogo? Muito bom... A princípio... Bug... Como sempre... Nunca vi civil... Tão bugado... Assassin's Creed... Os civis... São tudo bugado... Mas isso é um mundo muito amplo... Muito aberto... Tem uma mecânica de cor... Agora... Que você consegue jogar... Os corpos... E tudo mais... Eu peguei... E joguei um corpo em cima... De uma mulherzinha... A mulher saiu voando... Eu gostei da... Do sistema de luta dele... Aham... É bem diferente... Lembra um pouco Batman, né? Hum... Achei... Eu achei... É questão de... Brilhou o amarelo ali... Você aperta a defesa... Isso aí... No NIT também... Já tinha... Já tinha? Já... Mas que já vinha do Batman... Vai morrer de novo? Não... E o gráfico? O gráfico... Pelo incrível que pareça... Eles estão sempre melhorando... Se você comparar o primeiro... No PS2... Com... Com esse agora... O Syndicate... O cara tá muito bem feito, né? O Black Flag já era... É sensacional, né? É... Agora 30 rounds... O que você fica agachando aí? É... Prevenir, entende? E você consegue... Você alternar os personagens também... Sim... É possível jogar com... Com a N, né? N não... É o Jacob... A Eve... E o Kalel morto de novo... E lá vai o Kalel de novo... Já é a quarta... É a quarta vez que você morre, cara... Que vergonha... A gente tava falando de gráfico... Os gráficos estão muito bons... Pra mim o sistema de luta tá bom... O Kalel tá realmente apanhando muito... Vai ter que reaprender a jogar aí, filha... Quer se concentrar? Tá até quietinho... Joga você então... É... Ó... Rapaz... É um desafio? Não... Cuidado com os seus desafios... É... Eles estão no nível 2... Estão no nível baixo também... Eu gostei da jogabilidade... Eu gostei da jogabilidade... Eu achei muito boa a jogabilidade... Olha... A liberdade do jogo continua... Cada vez melhor, filha... No começo... Eu tinha achado o sistema de luta meio tosse... Mas é como eu sempre digo... Até você testar... Não tem uma opinião concreta... Mentira... Nunca digo isso... Eu digo... Você jogou com a Eve? Eu joguei um pouco... Mas assim... É mundo aberto... Só com o Jacob... Olha... Eu joguei pouca coisa... E o pouco que eu vi dos personagens... Eu achei eles... Realmente cativantes... O que você achou dos dois personagens até agora? Olha... Eu achei os dois... Bem... Eu gostei muito dos dois... Os dois tinham objetivos diferentes... E assim... Eu achei que o objetivo mais tosse... Vamos dizer... É o Jacob... Mas foi o objetivo dele mais... Mas... Eu vou cumprir o objetivo dele... Parabéns... Você conseguiu... Achei que você não ia dar conta... Filhinho... Parece estar quebrado... Ah... Essa é a Eve, né? Bom... Pelo menos temos um trem agora... Então não foi tão ruim... Mostra o tamanho do mapa aí... Calão... Ele está falando em concreto... Que está Londres... Dá uma olhada... Tem muita coisa para ser feita... Dá conta, filho? Dou... Uma coisa que eu achei ruim... A dublagem... A sincronização da dublagem... Está bem ruim... Mas só um jogo que tem uma sincronização boa... Nenhum... E aí, filho... Recomenda? Olha... Muito... Aproveita essa promoção... Não sei se ainda está... Vale a pena... Já saiu já... Já saiu... É muito rápido... Olha... Eu vou fazer um vídeo... Falando sobre... Como você comprar jogos baratos... Está difícil bancar o game... É... Esse aqui nós pagamos... 90... Ou 99 reais... Alguma coisa assim... Numa promoção na PSN... Mas a gente vai fazer um vídeo específico... Dando dicas... O cara morre... Atropelado por um trem... O que que eu vou te falar? Eu te amo... Você me ama... Não... Você vai falar isso... Cara... Eu criei... Um cara que morre... Atropelado por um trem... Podia ser pior... Porque eu podia estar parado... Voltamos... É um jogo que eu indico... É uma série que... Que eu gosto... É muita coisa para ser explorada... Você... Fica muito tempo jogando... Muito tempo brincando... É um dinheiro bem... Bem investido... Então... Mas o que eu não compraria... Não comprei no lançamento... Eu aguardaria uma promoção... De fato... Eu aguardei... Se você aceita uma recomendação... Aguarde uma promoção... Quando encontrar... Uma promoção legal... Adquira... Vale a pena... Muito demais... Então... Um meu abraço para você... E até o próximo jogo... Que vai entrar aí... No nosso aquário... Fica a dica... Se você gostou... Deixe seu like... Compartilhe com seus amigos... Dê aquela forcinha básica... Né... E... Até a próxima... Só uma coisinha antes... Mil desculpas... Porque o Kalel jogou... Muito mal... Hoje... Estou decepcionada... Falou... Esse... Hoje ele não está tubarão... Hoje ele está lambari... Falou... Um abraço... Fiquem bem...